Boris C10, o cara das bandas Me encheira, ainda me inveja Com essa boca gostosa Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou Ela se ou amou E aí chegou pousando na minha rua Veio minha boca, quero acelerar Ela é porrada Ou baixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Veio minha boca, quero acelerar Ela é porrada Ou baixinha invocada Conseguiu tirar meu De onde ninguém tirava Quando eu te conheci, pensei Vou dar o golpe, eu que levei Tentei roubar o coração de uma ladra Oh, nada além Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou Ela se ou amou E aí chegou pousando na minha revoada Feio minha boca, quero acelerar Feio minha boca, quero acelerar Ela é porrada Ou baixinha invocada Chegou pousando na minha revoada Feio minha boca, quero acelerar Ela é porrada Ou baixinha invocada Consegui te mirar meu De onde ninguém tirava Você me disse adeus Eu nem acreditava Eu nem acreditava A cabeça pegava fogo e o coração gritava Não acabou pra mim Serei seu até o fim Desses meus dias cinzas sem você aqui E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós Assim Amantes da noite Tão apaixonados Casal inseparável Feito pra unicliente Tão fora da lei Tão fora da lei Ninguém nos alcançava Você era a parte de mim Que eu mais gostava E quando o sol brilhar contigo Eu quero estar Será que se eu gritar Será que se eu gritar Seu nome você vai voltar Você não está aqui Mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós Assim Eu sempre vou lembrar de nós Assim Alisson Alisson Doce Delivery Raul Lobo de Hulgações Hits pesados Sucesso Repertório novo Do Luanzinho Moraes Carnaval diferente Eu tô passando na tua casa Pra te pegar agora Hoje é putaria Puta volta não tem hora Já pode vir sabendo Que eu tô na maldade Vamos fazer amor no quarto Tanto da cidade Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar E fecha o carro, o crime não bancou, o som no talo E nós botando o vidro embaçado E o agelando, depois de um mexe Aquele tom Lá, 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 lá Lavei meu carro só pra ir te buscar Lá, 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 lá Deixei limpinho só pra você sentar Lá, 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 lá Lavei meu carro só pra ir te buscar Lá, 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 lá Deixei limpinho só pra você sentar Alô, Sérgio Murilo, alô, Gapton Bora vir na garagem 14 Feijão, Riane, tamo junto Alô, alô, Murilo Soares Galera de São Paulo, tamo chegando, hein Toca, menino Sentimento Calma aí Seu beijo tá vindo depressa Demais pro meu gosto Senta aqui E vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só foi assim Eu quero esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer consciência Resiste o sentimento pra quitar Então vai com calma pra não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer consciência Existe o sentimento pra quitar Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Tu, tu, cd, de pesqueira Só foi assim Só foi assim Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu quero esquecer consciência Que existe o sentimento pra quitar Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Alô, Manu, alô, Vini Toca, menino Meu coração vem de uma fase ruim O foda é que você já sabe O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora essa Esse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Distinto Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar De gostar Alô, Larissa Maria Minha administradora Fora Kelly Produções Leonardo Leite Bom dia, meus queridos Fora Tico Play Asla, meu barbeiro Guilherme Ceará O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? É distinto Vamos ver Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora esta Este meu amor Eu juro Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Distinto Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Distinto Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar De gostar Alô meus jogadores João Anderson Bora Márcio Meu irmão Netinho Osvaldo Júnior Bora Rael Bora Railã Bora Marinho Explodiu O celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor você apela Tá bom Tô lindo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Bora Jairzinho CD's Jigula CD's Juninho CD de Floresta Bora Léo CD's Xaropinho CD's Ari Divulgações Bora Juninho Salles M5 CD's Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor você apela Tá bom Tô indo eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar sua roupa já tá descendo É Respeito Matheus Soares Respeita o índio Bora Quinho e irmão do índio Rony Lúcio de Vagatuba Doutor Maicon de Arauá Bora Jaquil de Vagatuba Senti algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensa em tudo e inteiro Não lavei minha camisa Só pra sentir o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Todo pecado que me faz tão bem No teu cheiro eu fiquei todo arrepiado E agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Não consigo nem dormir Vencem por dinheiro Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Uma morena com o cabelo alisado A cor do pecado que me faz tão bem No teu cheiro eu fiquei todo arrepiado E agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor, foi amor Quando a minha boca te beijou Na vida é assim Amores vem, amores vão Boca, menino Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja sentada nessa mesa Ainda tô enquanto outra boca te beijar Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É verdade e tempo Vou transformar decepção Em novo começo Faça até o meu presente É só o acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai no céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Um beijão especial A todos meus fã clubes Beijão meus amores Vocês são minhas ilhas Boca, menino Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro E nós dois sabemos que tanto sofrimento É verdade e tempo Vou transformar decepção Em novo começo Passa até o meu presente É só o acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai no céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha É um Luanzinho Lu no Sergipe Fest E que um produção Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas focos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E gostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E gostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Mas... Cleiton, CD's, Pacadão Gustavo, Bravações Marcelinho, ponto com CDs Meu CDs Murilo, atualizações Sossego, CDs Galera de Itabaiana Júlio, Marina Descanso, a gente não tem um caso mais Seu descanso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Celular, tua cor tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Celular, tua cor tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Meu amigo do Grazer R5 Estúdio Dona Lindaura, sua mãe Bora, Renilson Estrela C10 Fabrício C10 Sancho C10 Eleoma C10 Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor pra tu Erivaldo, Elite Produções, Bora Cris, Rafaela de Anguera, Massinho Cast Produções, Marcão de Benzaê, Junho Produções, Pauleri de Pombal, Edinho do Jogo, Wagner Miao Vou chamar ela, pra ver o filme lá em casa, uma alça à viela, que a minha TV tá estragada Vou chamar ela, pra tomar um gin na taça, mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada, e as roupas pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo, o que ela me pede sem roupa, eu faço rindo Passam pra Aristides, bora Dieguinho, bora Xereba, bora do NCDs, parceiro Márcio, gostei do de cá, bora Alá, bora Fabiana Vou chamar ela, pra ver o filme lá em casa, uma alça à viela, e a minha TV tá estragada Vou chamar ela, pra tomar um gin na taça, mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada, e as roupas pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo, o que ela me pede sem roupa, eu faço rindo Fala Tadeusinho, carro automóveis, Celso, o garçom das estrelas, bora meu Tuca, playboy É Gué Baleira, Diego Odisseia, Crescinho Ovari, bora Tiago Rico, bora vai Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou, tava tudo certo, pra quem mexer no coração, fica quieto, pra brincar, pra usar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor, me sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor, me sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar, não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou, tava tudo certo, pra quem mexer no coração, fica quieto, pra brincar, pra usar Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor, me sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor, me sossegou quando me viu sofrer Que curiosa, quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu analisar E quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu analisar a sua bunda Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô solteiro Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de tosas pra eu analisar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de tosas pra eu analisar sua bunda Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Galera do Parque dos Faróis Conjunto Jardim Turrando Guajará Tamo junto Júnior Lima Luka Produções Bora Raibundo Mix Douglas de Itabaianinha Bora Júnior Disney Marquinhos de Valentina Marquinhos de Valentina Luka illa Marquinhos de Valentina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.